Caralho Nossa senhora Vamos, os outros estão vindo É lógico que os outros estão vindo Você descarregou a arma no cara? Oxi Por que eu tenho que manter abaixado E você vai em pé? Você tá de brincadeira, cara? A caçada começa, começou a caçada agora Você tá de brincadeira Ah, você tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo, né? Se liga, mano Se liga Se liga A pessoa é muito boa de mira, ó Se liga Se liga Se liga, ela já viu Se liga, será que o maluco me veio aqui? Isso, se vingue Tem um ali na direita Se liga, ela já viu É que naquela pegada de aperte qualquer tecla Acho que eu apertei aqui muta Eu sou um gênio Não acredito que aqui Eu vou ter problema com Com o Nemesis Mas ainda assim eu tô andando abaixado Porque já falaram que eu tô numa área restrita dos androides Se liga Pressiona o botão da direita Pra quê? Pra embaçar a porra toda Pra você ficar milp Ah, isso é putaria, cara Nessa opção, nessa dificuldade Não tem que ter tutorial então Então já que não vai ter mapa, você não vai ter auxílio de Caceta nenhuma Não tem que ter tutorial Porque senão eu acho que o jogo tá bugado e não é isso, né Pelo menos tem uma ventilação ali embaixo Injeção, encontramos uma injeção Vamos pela ventilação, deve ser o certo a se fazer, né Estamos em uma área restrita Vamos tentar ser um pouquinho mais espertos Aí vem por aqui que o Nemesis fica, né Porra Estranho, né, cara Porra, eu também ia ficar meio com a pulga Ih, ele me viu É sério que o cara me viu, velho Siga-me, por favor Pelo menos ele foi educado E eu vi que ele tá com o olho vermelho Então, se ele tem o olho vermelho Ele é hostil Eu acho que ele tá me vendo Deu bosta, não deu não, pessoal Vou pro outro lado Porra, todas abrem Tá bom Ah, ele tá me vendo, cacete Agora lascou Tem um negócio de trabalhador Trabalhando juntos Sim, tá trabalhando juntos Pera que não tem onde eu me esconder aqui Comecei bem Comecei de uma maneira incrível Fecha essa porra É o mesmo aquele ali que passou Ou já tem dois Que bosta Quem mais já vai saber explicar A porra toda Tá, o objetivo é pra lá Mas a porra do curirim Tá aqui do lado Que tal me perguntar Sobre os pontos-cloros de segurança Da Sebastopol Quero saber não, cara Eu acho que ele me viu Tenho quase certeza Mas por algum motivo Ele não tá afim De matar o nosso personagem Ele foi com a nossa cara Que eu duvido muito Puta área gigantesca Eu nunca vou saber O que eu tenho que fazer direito Ué Eu tava ali E falou que era pra cá Não vai me dizer Que é onde ele Onde ele tá mexendo ali Bateria Ele me viu Viu nada não, cara Pessoal, sobra Outro gato Será que é ali que eu tenho que interagir? Porra Acho que é lá em cima Acho que ele tá de boa Acho que ele tá de boa Deu uma desconfiada Eu vou olhar pro outro lado Que se dane Eu acho que não é ali E não aconteceu nada Quer dizer, ele falou Me acompanhe Eu já ignorei Eu tô com a pulga atrás da orelha Se liga, enroscou Fechou a porta Algo de errado Não, não tem dado de errado não, cara Você não deveria estar aqui A porta que travou Você me desculpa Foi de propósito Qual que é o objetivo? Pera aí Para de brincadeira Entre em contato com Verlene E a Torres Ah, não tô fazendo nada não Tô espairecendo a cabeça Agora eu tô na merda Interessante a porrada Que ele dá e fala Por favor, acalme-se Ele para de bater? Não Sem brincadeira Só a porra do ciclone Desse ciclone De um androide Desse Vim pra cima Eu vou descarregar Essa porra da cara dele Quero saber mais não Eu vou ficar abaixado Abaça a porra do ET Pô, o ET se te pegar Tá morto Tá ok E aí você tem que se preocupar Com um negócio desse agora É demais pra minha cabeça Saia, meu filho Pera que o bagulho buga Vamos Desativar o vídeo da câmera E a purificação de ar Já falei que eu gosto do clima Sem a purificação de ar Pô, era aqui que eu tinha que vir Pronto 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 a porra Deu um erro no que eu tinha que fazer Encontre o terminal de comunicação alternativa Quando estiver com o sensor de movimento ativo Segure uma porra Que o bagulho não funciona E buga tudo Ah, estão de brincadeira comigo Estranho o que? Sabe o que eu corri, cara? E eu vou pro baixo Pronto Sem brincadeira Se essa porra desse curiri Vim pra cima de mim de novo Eu vou descarregar a arma no peito dele Eu vou Não tô pra brincadeira não, hein Pô, é sério que até tudo isso daqui Eu tô tão preocupado E não tem nada pra interagir Pô, foi à toa Reative a comunicação de Samuels Ups Foi mal Foi no susto Cada bala conta Eu sei, cara Foi de propósito não Pô, é sério que ele me viu? Acho que é porque eu tô correndo Daí ela vai fazer barulho Ah, não vai funcionar Entendi Deu bosta Eu acho que ele me viu Olha que beleza Bugou? Não tem nem opção Agora teve a opção de apertar o E Agora ela vai morrer Entendi Boa Porra de novo daqui, velho Caralho, tem logo dois Nossa, morreu Gastei duas balas Parece que você e eu temos um problema Eu também acho Eu acho que ele tá me vendo Pra fazer o que Eu gastei bala à toa Você não compreende Pelo menos eu vou tentar olhar Se eu encontro algum objetivo Vai dar merda do mesmo jeito Deixa eu ver Ó Teoricamente eles não viram entrar aqui Aí Ó a bosta O maluco passou por dentro ali Mano, eu tô suando igual um porco ré Aperta a barra de espaço Entendi Aperta a barra de espaço Que é pra fazer barulho Entendi, tá bom O cara não é O interessante Ó, vocês viram? Apareceu ali pra apertar o E Sei lá pra se defender Ou que caralho que é Não tem opção Não dá tempo É muqueta atrás de muqueta É só morrimento Eu posso bater com o Chico Doce? Eu pensei que eu só podia bater com a arma Ah, você tá de brincadeira comigo Cadê esse arrombado? Tem alguém aí Tem alguém? Essa não é a resposta Fila da puta Nossa senhora Você não balança, cara? Nossa, eu tô aparecendo de outro lado Que porra é essa? Desistiu, né? Não, não desistiu, não Nunca acertei tanto o HS Nunca me senti tão inútil Vamos recarregar essa porra Foda-se o ET Não vou mais me preocupar com o ET, não Olha isso Ah, você tá de brincadeira Não dá pra quebrar essa porra? Não, não precisa de atenção não, cara Tem alguém aí? Tem O cara vai responder totalmente, né? Tem, tem um invasor Agora eu vi que você quer que eu apareça mesmo Sabe o mais interessante? Eles são... Eles são burros É pra chegar o ponto de falar Apareça Tem que ser meio burro E ainda assim tá dando merda Caramba, que maluco chato, cara Eu acho que tem um cara vindo pela outra porta, ou não? Não tinha Se liga Que porra de alô, cara Meu Deus, esse maluco Enche o saco nesse telefone Encontrei você Como se esse daí estivesse procurando Interessante foi o seguinte Tinha um caído no chão E aí ele lança um Encontrei você Como se ele estivesse me procurando em algum momento Ele tá caído no chão, vai saber por quê? Que brincadeira, cara Não, eu sou louco Eu tô louco Não Eu não tô louco Eu não tô louco E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? É estilo Splinter Cell É assim Ó o Splinter Cell ali Eu que sou burro Certeza Pronto Vou desligar só a câmera Ele tá subindo a escada, eu acho Esse maluco já tá olhando ali Devia ter ido direto Devia ter entrado na tubulação depois O protocolo de segurança é um cacete E agora não tá aqui E porra Mudou o bagulho Olha lá, tá indo pra lá É mais ou menos um padrão essa bosta Meu Deus, essa ligação desse cara de novo, não Reativa a comunicação de Samuels Mas eu não sei onde tá o maluco Quando eu falo maluco Eu tô me referindo ao curirinho aqui, tá? Ali onde o robô tá caído? É, aquele robô é um puto Te encontrei Ah, tá errado Eu errei Eu consegui errar o primeiro tiro Eu consegui errar o primeiro Tá bom ou quer mais? Projeto de... Bem, tá Eu acho que eu gastei munição à toa, né pessoal? Vamos fazer o objetivo lá de cima Instalação offline Tá, instalação offline Ah, se liga Eu corri e o maluco detectou O que foi isso? Olha só que bosta, cara Aí dá merda Não vou nem poder salvar Que porra foi essa? Você tá... Claro que eu tô perdendo a cabeça Você bate na porra da minha cabeça, cara O que mais você queria que eu fizer isso? Só porque eu corri Que ouvido de tuberculoso é esse? Comunicações externas desativadas por ordem de apontos Instalação offline Porra, já fui detectado? Ah, ele não me viu, eu acho Que bosta, meu Que bosta foi essa? Eu sou uma máquina muito paciente Pô, se você fosse uma máquina impaciente Aí sim eu ficaria surpreso E porra, agora não tem o item Vai me dizer que ele... Não, não é possível Eu não tô correndo O cara me viu Não aguento mais ouvir esse áudio Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Não aguento mais ouvir a ligação do cara lá Agora não tem item nenhum Se liga, corri Se correr eu sou detectado É isso Tá bom Então nem adianta eu fazer isso Porque por aqui não vai ter como eu voltar Comunicações externas desativadas por ordem de apontos Jornada, cara Tá doidão Sem brincadeira A detecção desse negócio aqui tá... Sem reclamar O pessoal fala Ah, já tá reclamando da dificuldade Tá absurdo Isso não é normal Pesadelo é complicado Nem sonho eu jogo Não, não é possível que eles sentem cheiro, cara Aí já é demais Porra, cuidado Ele sente o cheiro, hein Ó Tá avisado Vai dar bosta Ah, tá Ele vem pra cá E aí depois ele volta Olha lá Objetivo atualizado Então ele vai sair dali agora? Vai Tomara que ele não tenha me visto Eu preciso esperar ele ir pra lá Pra fazer qualquer bosta aqui Pior que não tem nem campo de visão nessa porra Usa essa porra, minha filha Nossa, ainda tem um puzzle Eu vou salvar o jogo Pelo menos eu consegui sair do mesmo lugar A porra da câmera Tira o alarme Tira a câmera E tira a iluminação também Vamos ver se ajuda Se bobear Vai deixar tudo escuro Quem não vai enxergar sou eu Eles devem enxergar do mesmo jeito Que susto Nada Quase... Eu não encontro nada pra coletar Pense numa tristeza Porque pelo menos Quando você encontra os itenzinhos Dá pra descontrair Você se sente mais confiante Ó, quem ativa essa porra de novo Vai me dizer que eu tenho que desativar todos Tá, isso daqui funciona Eu desativei Eu acho que eu desativei A energia da porta Então eles não conseguem vir até onde eu tô Vamos ver se voltou Vamos ver se voltou Ó, por enquanto parece que tá tudo desativado Travou o bagulho O escuridão Tomara que o que eu fiz Tenha bloqueado o acesso do Android também Porra, isso aqui é sacanagem Aperta a tecla espaço nas brancas Pera aí pessoal Olha aqui Olha aí no HUD Não, 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 não Não vem com essa não Aperta o espaço Olha no HUD aí Olha no HUD Vê se tá escrito espaço em algum lugar Não, não vem com essa não Aperta quando a coluna passar Entendi, entendi O que é isso? É um minigame É um minigame Mas pera aí Pera, pera, pera Vamos ler Usem os botões de movimento Para destacar valores E Para confirmar E pra mim é E Eu tô apertando o E Em cima da porra do E agora travou o bagulho Vai saber que porra é essa Fala pra mim onde tava escrito ali Aperte o espaço Ficou puto Não, 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 não O HUD está errado com o nome das teclas O problema não é meu, cara Os caras lançaram um jogo errado E cometeram um erro Tão besta de errar no HUD Outro puzzle uma porra Ali não tava escrito espaço Tava escrito E E pressione o E E pra mim é E Olha aí Ele tá vindo Pode vir, mano Pode vir Tem tempo ruim não Pode vir o alho O macaco do cu azul Tava escrito espaço Ali não tava escrito espaço Eu usei espaço aí Sim, eu usei ali Tava até funcionando Agora Não, não vem com essa não Não, não tô puto, cara Cês viram Porque se eu conto Ninguém acredita Fala, mano Não é possível Que você tá encontrando Tanto bug assim no jogo Certo? Aqui não Cês tão vendo a porra toda Cês tão vendo Certo? Então se vocês tão vendo Não é mentira minha Vê onde tá escrito espaço aí Vê se tá escrito espaço Em algum lugar Ai, cale-se, cale-se, cale-se Tem que fazer de novo E aí é o outro que é diferente Ah, tinha que apertar o espaço de novo Não, para Oh, 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 oh Para, 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 para Eu vou até pegar uma água Calma aí Não, tinha que apertar o espaço Ali não tava dizendo nada Pra equilibrar o quê, mano? De novo Em nenhum momento Apareceu escrito ali Espaço E na porra do segundo puzzle Eu apertei espaço Pra sair Porque eu já achei Pô, eu não tava entendendo Porra nenhuma E aí o bagulho foi No segundo Esse aí de como que era o nome Que eu acho que eu vou ter que fazer de novo Minha filha Você vai entrar Embaixo da porra da mesa Ou você vai interagir ali? Deu tempo até do curirinho chegar Isso porque eu travei a porta De novo Espaço 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 Aí não tem nem como mostrar pra vocês Até CG teve Chupar um pau Ninguém quer Forma de vida Extremamente perigosa E aí eu apertei o espaço E era o espaço E aí de novo Eu pergunto Aonde tava escrito Espaço Nunca joguei esse jogo Não jogue Cara Não jogue Eu pensei que ia ser um Puta bagulho Tipo Mano Eu pensei que ia ser um terror E realmente tem um terror No começo tinha Aí você começa A se deparar com o que? Você se depara com a minazinha Que é onividente Ela te detectou de costas Ela não sabe nem onde você tá E ela tá atirando em você E o pior Ela acerta Aí depois disso Você tem o que? Você tem o curirinho E não é um curirinho só Porque no anime Eu já ficava puto Quando ficava perdendo tempo Porra Tá tendo a luta do Goku E do Frieza Por que a gente tem que ficar mostrando A história do curirinho com a Bulma? Não quero saber disso E aí era um Era um só Aqui mano Você tem logo é cinco E isso porque o pessoal falou Que esses daqui ainda são Eles são mais suave Imagina mais pra frente Então digamos que você porra Todo aquele suspense Não, esse jogo aqui Melhor do ano Melhor terror Porra toda Você vai ficando meio puto É um jogo cansativo Curirinho tá embaçado Tá bom Henrique Para de chorar Não, não, não Não vou parar nem a pau Cara Mais uma bosta dessa Eu vou ter zerado por WO Isso já aconteceu Meu amigo já zerou o Fatal Frame Por WO E vai ser isso Eu vou aplicar agora a risca O jogo tá falando pra apertar o E Vou apertar o E Ah, mas não é o E É o espaço O jogo tá errado Não tem problema Zerei Vocês estão entendendo pessoal? Não vai ter boi A desenvolvedora que lance um update E funcione no botão que tá inscrito ali Inscrito é de fuder Escrito Aqui deu a impressão que eu tinha falado inscrito Vai me dizer que aquele desgraçado não vai sair dali agora Vou ir pro outro lado Você nem chegou na parte difícil do jogo Mano, o problema é o seguinte Não é reclamando do game em si Já reclamando Eu tô tendo atrasos com bugs Eu tô encarando isso como bug Eu não tô tendo atraso porque o jogo é difícil Falaram que, pô, não O ET não vai ter o que você fazer Ele mata com um hit Acredito Você não consegue matar o cara Você não consegue matar o ET Acredito também Agora Você encontrar limitação Num erro besta desse Erro de digitação do cara Aí é demais É demais pra mim Vamos, minha filha Você enroscou? Enroscou a cabeça na porta? Vamos ver se esse cara Ele vai tá hostil Aqui, teoricamente, não seria uma Ô, seu bosta Aqui, teoricamente, não seria uma área restrita Então não teria por que eles serem ofensivos Aí vai saber também Depois do que eu vi ali Nada mais ia me surpreender Ó, o maluco me ignorou Aqui não tá nem mostrando mais Ah, por que, cara? Se aqui não é área restrita Se o bagulho não é área restrita Por que que tem que... Tá de brincadeira De brincadeira Pra onde essa porra foi? Sabia que ele estava aqui Você terá que tomar mais cuidado Você terá que tomar mais cuidado Por favor, acalme-se Por favor, acalme-se Enquanto eu te espanco até a morte Tá de brincadeira E eu tenho a impressão Que chegar a torre O objetivo atualizou Será que eu fiz certo, mano? Pega o transporte Pô, aqui tem o alien, né? Se morrer pro alien, tá bom Falaram tanto Cê tá de brincadeira Cê tá de brincadeira Que agora Não ia ser Quer ver que vai voltar lá Da casa do caralho Vai falar que eu fiz barulho Ah, se eu tivesse uma garruxa Essa arma aqui, ó Já vi que é uma bosta Se ele passar por aqui Porque agora não adianta eu ir pra direita Se eu for pra direita Ele vai me detectar A baba parou Se morrer de novo Eu vou rir Tá, pelo jeito Pelo menos isso parece ser Algo que funciona A baba do bicho Sumiu Quer dizer que ele não tá mais ali Ele deve ignorar o androide, né? O problema deve ser só com a nossa personagem Algum tipo de preconceito que ele tem O que você tá fazendo aqui? É melhor não falar nada, cara Beleza Você tá ficando histérico? Eu acho que Essa não é a resposta É algo que acontece Quando você agarra alguém Pelo pescoço A pessoa vai ficar histérica Eu acho, né? Eu sou meio burro Aí vem algo incomum Vai ver o certo Não, deixa o cara agarrar Vai dar bosta Se liga, mano Vocês viram aquilo? E a porra da maleta Voltou pro normal Não, eu vou até ver no YouTube Nossa personagem Ela tá com escoliose Nível máximo já Tá quase igual Corcunda de Notre Dame É esse aqui o bagulho Que o cara mandou? Pega o transporte Para a torre CIMED Soluções exoplanetárias Essa porra vai pra torre? É, para a torre CIMED Conquista alcançada Você não devia estar aqui Tá bom, cara Até a Steam Tá me falando a mesma coisa Que o Android Não acredito Um semana Não, não é não É a avó dela O que aconteceu com a mina? Levaram a... Deram uma garfada nela Não sei nem se Eu teria que já começar Andar abaixado Mas... Sei lá Vai saber Deve ter porra nenhuma Aqui dentro A merda é que o save game É lá na... Lá na casa do cacete Também, né Não tá nem indicando A direção do objetivo Progresso da conquista Eu admiro a sua pureza 15 de 30 Vai saber que porra é essa Ou a porra de um interruptor gigante Você, ei você Precisa de ajuda? Não Preciso de um médico Olá Preciso de... Não estou ouvindo, espere Precisa de ajuda? Não Precisa não Vem, abre o elevador pra você Ah tá, aqui Obrigado, hein Já fui, mano Não me estressa não, porra Porra, chegou bem Chegamos bem Se você não fala Eu não ia acreditar Toma Ripley Preciso achar um médico Eu sou médico Minha amiga precisa de ajuda Suprimentos médicos Não tem suprimentos desse nível Mas tem vários lá embaixo Na farmácia do hospital Como chegamos lá? Nós? Eu pareço estar tão bem Eu preciso da sua ajuda E você precisa da minha Encontre a senha do elevador de serviço E eu vou ao hospital com você, certo? Senha? Sim Eu posso te guiar daqui Morley ou Lingard Devem ter a senha O escritório do Morley É a sua melhor opção Como é que esse cara tá vivo Fazendo todo esse barulho? Não tem nenhum duto lá dentro? Não é possível que o ET não encontrou ele Vamos Vamos trabalhar juntos, hein? Benefício mudo O maluco tá numa tuberculose Não, eu quero voltar, velho A porta trancou Eu queria explorar do outro lado Caramba O ET é barulhento também, né? Vai me dizer que esse cara vai ficar pitando toda hora Falando que o caminho tá errado É isso aí O ET é barulhento também, né? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso?